Valeu! Olha, vamos pra Foz do Iguaçu, região de fronteira, o Vinícius Machado tá com a gente pra falar sobre um confronto que tivemos nessas últimas horas. Um adolescente que morreu nessa situação toda aí, não é, Vinícius? Bom dia pra você. Bom dia, Cristiano, bom dia a todos ligados no Bora Paraná. Um adolescente de 17 anos morreu em confronto armado no final da tarde dessa última quarta-feira aqui em Foz do Iguaçu. De acordo com as informações debaçadas pela Polícia Militar, houve uma tentativa de assalto a compristas na BR-277. Quatro homens armados abordaram esses compristas e levaram o carro com os produtos. Eles foram em direção ao bairro Três Lagoas, que é um bairro da zona leste de Foz do Iguaçu, bem próximo à BR-277, saída em direção a Cascavel. Quando eles deram de cara com uma equipe do grupo choque da Polícia Militar, teve início uma perseguição, o motorista perdeu o controle do carro e bateu em um poste. Na fuga, os suspeitos tentaram correr a pé, só que daí saíram atirando. E aí os policiais revidaram. Houve essa troca de tiros e um adolescente foi baleado. O SEAT foi chamado para poder socorrer esse adolescente de 17 anos, só que ele não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do Hospital Municipal Padre Germano Lau. De acordo com o Grupo de Atuação e Combate ao Crime Organizado, o GAECO, o número de confrontos armados entre policiais e criminosos aqui em Foz do Iguaçu aumentou. Em 2022 foram 22 casos, um aumento de 144% se levarmos em consideração o mesmo período de 2021, quando nós tivemos nove confrontos armados com mortes. De acordo também com o GAECO, o Foz do Iguaçu só está atrás da capital do estado, Curitiba, com 121 mortes por confrontos armados e também um Londrina, no Norte Pioneiro, com 50 mortes em confrontos. Em 2022 também teve aumento geral no estado do Paraná, um aumento de 17%, com 488 mortos em confrontos. Cristiano, deixa eu aproveitar que você está com a gente, trazendo informações da região de fronteira. Teve um casal que foi preso com muita cocaína no aeroporto, né? Conta pra gente. Pois é, Cristiano, isso aconteceu nessa última quarta-feira. Esse casal estava tentando embarcar em um voo para São Paulo, um casal de paraguaios, e eles estavam com essa droga presa ao corpo. Então, quando eles passaram pelo scanner da Polícia Federal, que tem ali dentro do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, foi possível ver essas ataduras presas ao corpo. E aí foi feita uma revista, tanto na mulher quanto no homem, e eles encontraram aproximadamente 2,3 kg de pasta base de cocaína, questionados para onde eles iriam, né? Eles disseram que iriam embarcar nesse voo em direção a São Paulo, e de lá fariam uma escala até a capital francesa, Paris. De acordo com a Polícia Federal, esse é o segundo caso somente essa semana de tráfico internacional de drogas, que é flagrado no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu. O primeiro foi no último domingo, quando uma passageira paraguai de 32 anos tentou embarcar para Barcelona, na Espanha, levando 4 kg de pasta base de cocaína num fundo falso da mala. A pena por tráfico internacional de drogas pode chegar a 15 anos de prisão. Cristiano? Obrigado, Vinícius. Informações da fronteira, hein? O Vinícius continua acompanhando tudo de perto, que vai agitando Foz e região, e trazendo para você sempre ligadinho aí na tela da Tarobá também.